Música Dando sequência na R&A Notícias, agora nós vamos iniciar a nossa segunda entrevista dessa rodada especial promovida desde ontem pela R&A TV com os candidatos a deputado estadual residentes aqui em Confregas, da Porto Palais do Norte e Canadá. Antes de dar início a essa entrevista, quero ressaltar mais uma vez os critérios usados para que ela acontecesse. Essa série de entrevistas estão autorizadas pela Justiça Eleitoral da Comarca de Porto Alegre do Norte para serem realizadas dentro de alguns critérios, entre eles que os candidatos que aqui passarem residam em Confregas, Porto Alegre e Canabraba, uma vez que a R&A TV é uma TV local. E todos os candidatos que aqui estão participando apresentaram à produção o seu comprovante de residência nessas três cidades para que aqui pudessem participar. A ordem de cada entrevista foi definida no último sábado em um sorteio, onde foram apresentadas as regras e feito a definição de cada dia. Esse sorteio foi acompanhado por todos os assessores e também por candidatos a deputado estadual conforme as imagens que você acompanha nesse momento do seu vídeo. Todas as datas foram definidas através desse sorteio. Esse sorteio decidiu que hoje quem estaria aqui ao vivo no R&A Notícias seria o candidato Ben Godoy. Antes da sequência, quero salientar mais uma vez a isenção para a realização desse trabalho que está indo ao ar aqui pela R&A TV. E mais uma vez dizer também, já está aqui o candidato Ben Godoy, daqui a pouco nós vamos conversar com ele e dizer para você, ali do outro lado, que esse trabalho que nós estamos realizando de entrevistados e candidatos é para cumprir a nossa função social no município de Confessa. Isso porque a TV, o rádio, os veículos de comunicação têm um papel decisivo no cotidiano dos nossos moradores. E por isso, para promover a discussão de ideias, a apresentação de propostas, nós abrimos esse espaço para que você, telespectador, possa analisar e, na hora do seu voto, daqui a quatro dias, possa tomar a melhor decisão para que não sofremos com nenhum tipo de penalidade durante os quatro anos que esses candidatos ficarão aí com seus cargos eletivos. O objetivo dessas entrevistas é simplesmente esse, promover a discussão de ideias e a apresentação de propostas para que você, do outro lado, possa dar o seu voto de forma consciente, sabendo das propostas da vida de cada candidato. E por isso, como TV Local, estamos realizando esse trabalho. Agora sim, nós vamos começar essa entrevista com o candidato Ben Godoy. Mais uma vez em passar, são 15 minutos de entrevista divididos, entre 14 perguntas e respostas, que começam a ser contados após a conclusão da minha primeira pergunta e início da fala do candidato Ben Godoy. E o último, um minuto, destinado às considerações finais do candidato. Alguma dúvida, candidato, para que possamos começar? Podemos começar. Candidato, ao mesmo exemplo que eu perguntei ontem para o candidato Hilário Tavares, eu queria saber do senhor que participou do último, na semana passada, de um debate no Instituto Federal de Marcos 2. O que se viu, volto a frisar, foi a falta de capacidade de alguns candidatos com o pleito de 2014 e com o que é ser deputado estadual, inclusive com alguns não sabendo que era réplica ou tréplica. Como o senhor avalia essa falta de capacidade e o candidato não sabendo que é réplica ou tréplica? Como nós participamos, eu queria primeiro e só cumprimentar os meus espectadores e aos nossos eleitores aqui de Montfresa e região e agradecer o espaço aqui da TVNA. na respeito da minha debate, eu acho que, na verdade, não houve oportunidade de se mostrar a incapacidade de alguém. Primeiro eu vou fazer um comentário a respeito do seu comentário que houve depois do debate. Falaram que alguns dos deputados estavam falando de defender vereadores, de defender ou acusar ou investigar vereadores. Não foi bem essa a colocação. Que a moça que estava fazendo as perguntas, ela colocou primeiro uma pergunta, por isso falamos que essa pergunta foi feita para mim. Ela foi feita para a minha pessoa, como deputada estadual. O que eu acharia a respeito da CPI que foi colocada a respeito do prefeito lá na Câmara de Vereadores. E assim eu coloquei minha fala falando a respeito dos vereadores aqui de Montfresa. Como falei e vou repetir, que eu achei uma vergonha, porque o Legislativo é para investigar. Ele é para investigar o prefeito. Não existe vereador do lado de prefeito. São poderes distintos. Um para investigar e um para executar. Então, essa foi a causa. Nós falamos, no momento, não foi um comentário infeliz que você fez, no momento, porque foi devido à pergunta que a moça nos fez, a respeito da CPI. Então, nós teríamos que falar a respeito dos municípios. Porque não tem como você ser deputado se você não falar de municípios. Então, essa foi a pergunta em respeito da incapacidade de cada candidato que estava lá. Só um minuto, nós vamos fazer uma alteração. O tempo está paralisado a partir desse momento. Só uma alteração no microfone do candidato, que está um pouco ruim chegando até a sua casa. Estamos paralisados em 1 minuto e 55 segundos. Agora sim, nós retornamos à entrevista. Nosso cronômetro volta a funcionar a partir de agora. Já que você conhece a minha pergunta, com o cronômetro já funcionando, o senhor insiste em bater na técnica que não é possível, através desse debate, atestar a incapacidade de alguns candidatos. Agora, candidato, como que não é possível se os candidatos não sabiam que era réplica ou tréplica e, muito menos, inclusive, confundiram a ação social com o movimento social? Isso não deixa claro a incapacidade ou o senhor não considera isso? Isso também é considerável. Quem não estava no local, ele pode ouvir o que você está falando da TV. Então, ele vai entender aquilo que você falou aqui no comentário. O que você colocou como o... O problema foi o som. O menino que essa pergunta que você fez aí foi para o Elnardo, o nosso outro deputado, candidato e deputado. Então, vou falar aqui, só para frisar isso aí. É que essa pergunta foi feita para o Elnardo. Ele não entendeu como eu também não entendi. A moça não estava preparada para fazer a pergunta e o som estava dando muito eco. Então, como a pergunta foi feita para ele, quando o rapaz falou, na réplica, eu estou aqui defendendo, não estou defendendo nenhum candidato. Eu estou falando a respeito porque a pergunta foi falada para ele, foi feita para ele e o som não estava adequado, estava dando muito eco. Então, ele perguntou novamente à moça. A moça estava falando comigo, estava falando muito longe e estava dando eco. Essa foi a justificativa que eu acho que ele não entendeu, como eu também não entendi. O senhor esclareceu essa questão da réplica e da tréplica. Agora, é possível confundir a ação social com o movimento social? E isso já aconteceu no final do debate, quando o som já estava regulado em um espaço aberto. Eu repito. Quando saí de lá, a moça me falou, me perguntava, que não estava entendendo o que nós estávamos falando. E até o fim. Então, isso, quando confundiram, porque não, no detalhe na palavra, lá, não dava para entender se ele estava falando de movimentos sociais ou de ação social. Ele dava para confundir o que dava para ouvir. Ele dava para ouvir que nós estávamos do lado da caixa de som, era isso. Então, falando, eu estou falando que foi feita a pergunta para outro deputado, não foi para mim. A que foi feita para mim foi a respeito dos vereadores que eu já respondi. Que o vereador é feito para defender o povo, não é para defender o prefeito. Então, essa foi a minha colocação. Como? Você me perguntou e ele fez aquele comentário. Só estou frisando, porque o eleitor, ele dá para ouvir a verdade. Ele não está aqui para ouvir só o que você fala, ou o que o outro fala. Porque nós tivemos aqui, a respeito e preparo, e ele tem que ter candidato. Nós tivemos aqui candidato que ele tem que ter que preparar para falar, mas também para fazer. E para defender de todas as formas. Por quê? Nós tivemos aqui um candidato que se fala que está preparado, que falou aqui ontem que está preparado, que queria saber, não sabia por que todos eles se preparam, e todos os outros candidatos. Nós tivemos uns detalhes aqui no município, na região, que foi a questão da Sujabissu. Nós fizemos alguma coisa para esse pessoal da Sujabissu. Nós viemos daquela área. Em 2012, nem candidato era, nem se falava em político. Porque eu não fiz isso, porque eu sempre fiz. Até em 2011, também, já ajudou o pessoal da morada nova. Mas fiz porque eu gosto de ajudar essas pessoas que necessitam. Em 2012, nós temos condições, e quando a gente tem oportunidade, eu faço isso, sempre faço. Desde quando eu já aprendi na minha cidade, eu morava, sempre fiz isso. Então, nós, falando de preparo, nós temos que ficar preparado para defender o povo. Nós não temos que ficar preparado para falar. Falar, eu falo desde criança, eu falo desde três anos. Mas o que nós temos que ficar preparado é para defender a população. Quando nós tivemos esse movimento aí para fazer a aprovação do loteamento, que o prefeito não queria aprovar, e a população não sabe disso, foi inteiro de fazer um protesto na rua. Muitas pessoas sabem disso. E o candidato, que já foi entrevistado, foi convidado para defender esse pessoal lá como repórter. Prometeu e fez, o pessoal foi para frente à prefeitura. Inclusive, quando chegou lá, o povo ficou sozinho na frente à prefeitura. Mas não era só ele, era ele e mais dois governadores. Não cumpriram, deixaram o povo sozinho. Então, nós temos que ficar preparado para defender o povo. Não é para falar. Falar é fácil, todo mundo sabe falar. Nós temos que defender o povo. Então, por causa disso, eu tive que ir lá, porque eu não estava lá para me aparecer, que nem cantando eu era. Tive que ir lá para falar para o prefeito, fazer o povo que quis. Porque não tinha ninguém para defender. Então, é o seguinte, nós temos que ver, olhar a prática da coisa, não o que fala. Nós temos que ir aqui para defender, para defender o povo, não o prefeito. E não vereadores, nós estamos aqui para defender o povo. A minha colocação, para trabalhar aqui e para ser deputado na Assembleia Legislativa, ser um dos 24, eu quero o seu voto, é para defender você. Eu não quero aqui que você já me conheça. Eu não sou o cara que saio de um lado e vou para o outro, que é o que mais vem acontecendo. Uma hora eu falo bem no candidato, agora a outra hora eu falo mal. Então, é o seguinte, nós temos que ter posição. E a posição é aquela que vocês precisam, que é para defender o necessitário, que é para defender o pequeno. Aquele é o que mais necessita. Candidato, que o senhor seja mais sucinto nas suas respostas, para que a gente possa aproveitar o tempo da melhor forma possível, que o senhor não desfile do assunto e responda de forma objetiva as perguntas. O senhor, a exemplo do senhor aí, do uma área aos ex-moradores da Galera Sujano Sul. Muitos naquela época já falavam de um envolvimento com o senhor com a política. Essa doação, o senhor considera que foi por compaixão ou visando votos e alguma intenção própria do senhor? Como eu já falei, minha profissão não é política. Todos sabem disso, principalmente aqui em Confresa, que a minha profissão, eu sou pecuarista, eu compro, vendo gado, a minha profissão é vender e comprar gado. Quando eu fui para o Posto da Mar, eu fui comprar gado. Como eu vi tantos políticos lá, eu vi, desci uns 10 aviões lá, não sei quantos, e subi para lá aqui, e prometeu, e prometeu, e falou, ele foi de casa em casa, e falou, e falou, mas não fez nada. Um não, todos. Cadê o senhor, está mal, porque está tudo fora, e nem tem uma casa para morar. Então, eu, quando eu dei esse ex-exode a Médio, eu não vou explicar, porque aqui é muito longo, mas vai perder o tempo. Mas eu dei porque eu me bombia chorando, e foi um instante. Eu não dei ali, por favor político, porque eu nunca fui candidato. Eu nunca fui candidato, e como eu já falei, eu já faço isso há muito tempo. Eu já fiz isso na hora da 9, em 2011, que a política estava em 2014, então, eu não estou aqui, como candidato, eu nunca compreendi isso, e tanto falei, e prometo para vocês, eu nunca fui pedir um voto a eles lá, falando, nunca me pedi voto lá no local deles. Eu nunca fui, até se incomodo com isso, falo que eu não quero voto deles, não, isso é como não deixar você constrangido, porque você vai dizer, que eu estou cobrando, eu não dei nada ali para pedir voto, porque eu não dei ali por política. Você quer a sua? Candidato, só ainda falando de política, o senhor coloca que, em momento algum, quando fez esses atos, pensou de forma política. Agora, o senhor estava a pésperas das eleições de 2012, quando o seu nome também vinculou como candidato a prefeito, ou a vereador. E, mais uma vez, o senhor está num pleito, que é tipo muitos, ao mesmo exemplo, o candidato lá de Tabais, como trampolim eleitoral para 2016. É dessa forma? Como eu já falei, eu não sou político, nunca fui político, eu fui candidato, eu fui de seis meses para cá, que já tinha me convidado várias vezes, até porque, quando as pessoas veem que você tem uma ação, que faz uma assistência social, que você faz aqui, essa ajuda das pessoas, automaticamente, eles pensam que você tem voto. Então, quem precisa de voto, como o nosso candidato para o governador, Pedro Taques, que eu acho que agora vai ser o nosso governador, me fizeram convite, como o partido, também me fez convite, e eu não aceitaria isso em janeiro, porque eu não sou político. Eu vim ser candidato de uns seis meses para cá. Então, eu não posso pensar na política de 2016, como eu já não pensava na política de 2014. Candidato, o fato de nenhum de vocês, candidatos aqui de Confresa, Porto Alegre e Canabrala, aparecerem em pesquisas eleitorais, não lhe deixa chateado ou desanimado em concorrer ao play? É como se não houvesse esperança de chegar à Assembleia Legislativa? Não. Eu tenho uma maior esperança porque as pesquisas, elas dependem muito de outros fatores. Principalmente porque essas pesquisas são feitas mais na capital e ela, quando ela investe, quando ela vai entrevistar uma pessoa, aqui na nossa região, ela entrevista dez em cada cidade. Então, ela não quer dizer muita coisa. Eu só acho que ela pode ser influenciada e ela não tira nada porque quem vota realmente é você. É o que é o eleitor que vota. Então, quem decide não é a pesquisa, porque a pesquisa pode ser manipulada. Eu não estou dizendo que ela está sendo manipulada, mas pode ser, porque quem faz ela é homem, isso é o que é perfeito, só Deus. Então, eu agradeço para essas pessoas que estão do meu lado, que estão voluntários e estão me ajudando. E eu peço a você que acredite na minha candidatura e pode votar que você vai ter uma pessoa para te levar em mim. Candidato, agora vocês batem tanto na tecla, tanto o senhor quanto os demais candidatos do regionalismo. Por que vocês próprios não praticaram o regionalismo levando uma candidatura só até a frente que daria chances reais para um segredo? Muito boa pergunta. Nas eleições passadas, nós tivemos quatro candidatos à prefeita em confronto. Cita como exemplo o município. Tivemos três candidatos que já tinham carros públicos. Já tiveram, né? Já tinham tido. E um que não. O comentário que o pessoal sempre comentava era que ah, só foi um candidato porque aquele não deveria ter saído o outro. Por que você não saiu? Porque deveria ter saído o outro. Então, não vou votar. Vou deixar no que está. Quer dizer, que está na miséria que está aí. Então, fica no que está. Em vez de votar no que era diferente, não votou. Vou votar em pessoas que estão aí fazendo o que... Fazendo nada. Não está fazendo nada, na verdade. Fazendo obras pela metade e deixando tudo pela metade. E o povo que nem tem um deputado que cobra. aquele que traz para cá. Nós temos aqui as que é duas praças que nunca acabou. Temos uma encanabrava também que nunca acabou. Então, eu vou falar para vocês. Nós temos que eleger candidato da região, independente de quem quer que seja. Eu peço o voto para mim. O meu número é 43-303. Eu peço a você que gravar no seu celular, porque eu sei que o Santinho pode não chegar em sua casa, mas... Exato, o senhor não respondeu a pergunta. Por que não ouviríamos vocês? Eu já falei sim, porque eu... E hoje tem uma opção. O senhor citou exemplos, mas não disse o favor de falar. Hoje nós temos... Hoje nós temos... Hoje nós temos... Três opções. Quando eu falei que só tinha um candidato, eu respondi que eu pergunto. Por quê? Porque hoje vocês... Todos nós eleitores temos três candidatos. Nós temos candidatos da região para escolher. Nós não temos um candidato da região para escolher. Nós temos três. Aí nós temos quatro. Mesmo que nós serem eleitores? Nós estamos aqui. Nós temos cinco, na verdade, da região. Três com fresa. E temos o candidato federal, que é o meu candidato, que é o Evandro, de Vila Rica, que também é da nossa região. E vou votar nele. Eu sei que se vocês quiserem ser regionalistas, tem que ser... Vou votar em candidato da região. Eu sou regionalista porque eu apoio o candidato da região e peço o voto para... Se você não gostar do nosso propósito, for a vida de essa região porque ninguém vai me invaiar a minha casa. Pode ter certeza que só quem vai é a solução é disso. Candidato, o senhor tem um minuto para suas considerações finais. Nosso tempo de gestagem é o final. Eu quero pedir para vocês, os seus eleitores, que pensem bem que a última oportunidade que nós temos, a última oportunidade de nós dar um palpite nas eleições é agora, no dia 5 de outubro. Eu peço a você aqui, graças ao seu celular, o número é o número, 43-303. Vou repetir novamente para você gravar. 43-303. E eu acredito que você vai acreditar no que vai defender, no que já está fazendo, não naquele que só fala. Porque preparado é aquele que está fazendo e não que só fala. Porque para fazer depois, ele tem que mostrar. E os rapazes já estão mostrando. Não a voluntariedade. Eu mostrei como pessoa, como empresário. E eu sempre venho fazendo. Eu peço que você vote no 44-303, no P do TAC 12. E eu peço o voto para o regionalismo. Vamos pedir o voto para o federal de Vila Rica, que é o Emmanuel. E muito obrigado. Eu agradeço a sua participação em vocês. Fala. Obrigado. Dando sequência na R&R Notícias, agradecer a sua participação hoje e amanhã, de acordo com o sorteio realizado no sábado, é a vez do vereador e candidato à deputada estadual Leonardo Sanz, do PROS, estar aqui participando dessa rodada de entrevistas. Eu vou me levar o comercial. Na volta, trago para vocês os detalhes da invasão do Vingra, agora sendo, onde mais de 100 pessoas da Bricão Brasileira tomaram o local, inclusive servidores que estão impedidos de deixar a unidade. Daqui a pouco, é depois do termal comercial.